Uma fraqueza muito ampla do Flamengo e parece ter sido bem corrigido pela equipe do Ovo Negra, mas a equipe da Kabum realmente tem uma coesão invejável com essa composição, com essa equipe. Esses jogadores parece que se encaixaram muito bem, eles têm muita paciência e a execução deles em dia. Primeiro jogo, méritos do Flamengo de conseguir quebrar tudo isso. Na segunda partida, uma composição que demorou, mas chegou devido à competência da equipe da Kabum e agora tá na hora do desempate. Pics e Bans pra vocês! Sabe o que deve ter faltado no segundo jogo? Iniciação. Primeiro jogo, eles tinham Nautilus, Kennen, Trundle. Podia todo mundo ir pra cima, fazer um pouco mais essa linha de frente. No segundo, eles tinham até o Alistar pra poder iniciar, ali o Warn de longe, mas eles não tinham um follow-up tão forte assim, tão imediato. Não era uma entrada conjunta como foi na primeira partida, talvez isso foi a diferença. Pois é, vamos ver agora o que vai acontecer depois dessas escolhas. Estamos nos banimentos primeiro, então tá ali Irelia de um lado, já foi retirada. Mordecaise também já vai embora com o banimento por parte da equipe da Kabum. E por enquanto, a equipe do Flamengo apostou na Zoey. Zoey que tá sendo muito bonita porque ela escolhe a mais segura do meio. Ela faz o seu trabalho muito bem, consegue... E o Dinkero também, né? É, o Dinkero. O próprio Goku joga muito bem. Lucien de novo aparecendo com o banimento, Skit ele que, como a gente já falou desde o jogo 1, né? Parece que tá sendo realmente o AD Carry mais temido por todos os times aqui no Brasil nesse momento do meio. Eu acho até estranho que o Lucien é permaban e Irelia não. Irelia tá passando alguns joguinhos, enquanto o Lucien, de forma alguma, é impressionante. Tá sendo um aterrorizante ali o Lucien. Eu acho que deve vir o Akayo aí com o banimento pro Flamengo já já. Será que eles deixam passar? Será que eles sabem lidar com tudo isso? Se eles trazem mais iniciação? Se eles fazem até um beijo pra tentar passar de novo? Vamos esperar pra ver. Eles não dão do vermelho. Eu tô esperando ainda Mastery e Tariq aparecerem naquela resposta lá do vermelho. Pois é, porque não tem. E deixaram passar a Kayo. Mas o Lulu tá banida. Pois é, o Lulu foi retirada e também foi retirada a Thalia com o banimento final da primeira rotação ali por parte da equipe da Kabum. E aí, Kabum, qual será a sua escolha? Camille tá disponível. Tem sido, acho que, a escolha mais popular quando tá livre do lado azul. De ter essa Camille que, como a gente já falou, vai em qualquer lugar, faz muito de tudo. Então, fica aberto também pro lado aí do Flamengo, o que eles falam? Camille, escolhida. Essa primeira escolha realmente foi bastante complexa, porque deixa um mar de possibilidades em aberto agora. Camille, como a gente falou, aquele pentaflex pode ir pra qualquer uma das rotas, pode ir pra qualquer uma das funções do jogo. E agora, Flamengo? Qual será a escolha? Será que eles vêm com Mastery e Tariq? Será que eles já mostram pra gente ali uma tentativa um pouco mais diferente também de composição? Por enquanto, mostrando o Trundle. Foram pra Trundle como primeira escolha, também uma escolha bastante diversificada. O que será que vem logo depois? O Trundle aqui também é muito versátil, três rotas pra ele, topo, selva e suporte. Tem exposições, né? Na verdade. E aqui ainda tem muita coisa em aberto. Vamos ver o que eles ficavam fechando. Urgote é focado bem cedo, né? Bem cedo. Bem cedo, no escuro. Uma escolha, talvez, de segurança. Vamos ver pra onde. Provavelmente pras monjas de sul mesmo. Mas, se for realmente pro jogador rota do topo do Flamengo, é um campeão adepto do que ele gosta bastante. Do que ele apresentou ao longo de sua carreira aqui no Brasil. Justamente esses campeões no estanque, no meio de frente, que podem se tornar lutadores com a passagem do tempo. Que aí eu de novo. Deu certo na primeira? Por que não repetir? Que aí, Nuno? Vamos fazer exatamente a mesma coisa? Ok. É como você falou. Deu certo na primeira? Vamos fazer de novo. Vamos ver se tem mais resposta então. O Flamengo deixaram passar. A gente imagina que eles tenham algo planejado contra. Pois é. Agora também eu não entendi no jogo passado. Talvez tenha sido realmente só uma opção de atuar melhor. Porque o Ranger foi com o Urgote e os Antins foi com o Nuno. Não teve nada de mais, de grande diferença. Essa troca de rotas talvez tenha sido mais por conforto mesmo de campeão. Vamos ver se eles vão fazer a mesma coisa. Se dessa vez eles deixam o Nuno pro Ranger. E agora tá aí o Fido aparecendo. O Flamengo já mudou algumas ferramentas. O que atrapalhava na teamfight, de iniciação. Não tem Urgote. Devem banir Orn, talvez. Porque lembrando que assim. A Kayle, ela fica imune a dano. Mas ela ainda pode ser alvejada por controles. Exato. Então você tem que ter CC pra parar ela. Sim. O Fido é excelente. Vai aterrorizar, vai se... Se iniciar depois que ela já ativou o E. Sim. Vai fazer... É basicamente o aterrorizar. Aquele aterrorizar que é um desconect. Três segundos ali. Basicamente quando tá no nível máximo. Sim. Vamos agora para os banimentos mais uma vez. Alistar e Brand sendo removidos. Ambos ali. Ambos ali. Um pro equipe do Flamengo. Outros pela equipe da Kabum. E agora tá na hora de fechar os bans da equipe Robo Negra. Ó, vai. Então o que fecha por aqui? Kabum. Mais um ban importante. Porque faltam os carries do Flamengo ainda. Você tem Toronto. Você tem o Urgot e Fido. Nenhum deles vai carregar esse jogo. Sim. Urgot talvez. Porque a gente já viu o Urgot fazer tantos estragos. Sendo realmente cataclísmico ali. Vem agora Pyke. O Pyke está no Flamengo. Mas o Pyke não. O Pyke foi retirado ali. Homenagem ao Titinho que tá doente. Tá sentindo falta de Titinho. Aí a gente faz umas piadas ruins. Pra compensar a ausência do nosso querido companheiro. Vamos ver agora o último banimento da equipe da Kabum. Vamos ver o que eles fazem por aqui. O que que... Assim. O Pyke é legal. Mas a gente falou, né? Sobrou o Warn que seria essa iniciação. Mas pesada não. E acabou o banheiro. Foi aí. O Warn foi embora. Ele que deu aquela pisada na Trap. Que podia ter mudado a história da luta. Mudado a história do jogo. Seria mesmo que daí a Camille nasce. Consegue voltar no Dinkedo. Ia dar. Mas não deu. Voltamos às escolhas. Olha só. Será que teremos atirador em jogo? Será que o BRTT vai trazer o seu Ezreal por ali? São 4 segundos. Ele que tá no foco da câmera. Comunicação e decisão. EZ em jogo. EZ tá aparecendo até que bastante lá fora, né? Consegue. Pelo menos entre os atiradores. Entre o top 3 aí. Tá aparecendo relativamente bastante. Mas não tá ganhando tanto assim, não. 4 vitórias. Oito derrotas nas ligas internacionais. Vamos ver se o BRTT também vai conseguir sincronizar esse Ezreal da melhor maneira possível. Uma escolha que as equipes em geral aqui no Brasil não estão gostando muito de fazer, né? A gente vê bastante escolha de carregador. Não vou chamar nem a posição mais de atirador. Vamos chamar de carregador AD. Carregador de dano. Porque tem aparecido muito. Mas será um duelo de atiradores agora. Agora, voltamos então ao tradicional. E que rota de push, hein? Na passada tivemos ali uma Caitlyn Fiddle. Não perde em potência pra Caitlyn Karma. Engraçado que a Caitlyn Fiddle acabaram sendo empurrados. Pois é, né? A pressão de rota, a pressão de abate que tinha o Brand. Mas tudo bem. A Caitlyn e a Karma devem dar mais liberdade ainda pra Camille, dos Antins, que vai pra cima. A Camille ou talvez o Nunu na selva pode trocar muita coisa ainda. E a Nivea. Olha só. Vamos escutar a equipe da Kabum primeiro, véi. Ótimo, mas a gente toma no top. Mas a gente sabe que eles vão querer jogar pelo bot site de novo. Porque é a melhor condição deles pra tentar acelerar o jogo. A gente não pode isso acontecer. Troca de Caitlyn. Puxa, ganha a visão do Rio bastante. Isso é importante pra gente. E se tiver Scamish, evita só quando o Dinkedo e a Caitlyn falarem. Evitando os focos que eles têm que ter pelo mapa. E agora Flamingo na escuta. Não tem pressão de gank, então eu acho que podemos permaculhar a Caitlyn. É o último jogo. Titan vai jogar Camille? Não, eles vão mudar. Não, eles vão mudar. Eles não mudaram. Eles não mudaram. Eles não mudaram. Ok. Oh, isso vai ficar com Caitlyn ali. Sim. Isso vai ficar com Caitlyn no bot, eu acho. É a Caitlyn no bot. Mano, eles esqueceram de trocar o, acho. Não é possível, pô. Ou eles só mudaram. Hã? Eu acho que... Change o que, mano? Vocês acham que Caitlyn pode ser metade e Zantin pode... Change o que, mano? Realmente não teve change não. Vai ser isso mesmo. O Titã vai jogar de Camille. E a Caitlyn vai ser jogada pelo Ranger. Vamos ver se o Titã vai Selva ou se vai ser Camille. Como rota inferior. Olha, tem dois golpeares no time deles também. Tem golpear no Jinkedo e tem golpear nos Zantins. Acabou um decidiu para esse terceiro e último jogo e falou... Ah, a gente estava muito normal até agora. Vamos lá. Muda tudo. O Flamengo bugou. O Flamengo não sei o que aconteceu. Também aqui estou curioso para saber o que aconteceu. O Titã a gente pensou, ah, BRTT Titã. Esse duelo a gente está esperando por tanto tempo. Os dois ali vão escolher dois atiradores. Vai ser a rota inferior, mas não. Temos uma surpresa, chefe. É, amigos. Então o jogo está valendo na telinha para vocês. Até agora tudo empatado. Cabo 1, Flamengo 1. E para decidir, entra no caos de cabeça a equipe da Cabo 1. E vamos ver o que é que dá. Para onde vai a Caitlyn? Para onde vai a Camille? Que trocaram os jogadores. Trocaram as prioridades. O Titã abriu mão de uma Caitlyn. Pois é. O Titã irá jogar de Camille top. Pelo posicionamento que temos aí. O foco está em cima dele agora na câmera. E o Ranger vai como atirador. A equipe da Cabo 1, então, inverte de novo posições, Skid. E agora é uma Nivea, né? Uma Nivea Z para segurar. Tudo bem. A Nivea tem um zone muito bom. Trabalha na distância. É para você não deixar ninguém chegar perto. Só com a posição. Você vai trabalhar de muito longe contra Cabo 1. E você vai dar um outrange pesado numa Caitlyn, por exemplo. Mas, ainda assim, complicado. Pois é. Estou bastante curioso para ver o que é que vai dar essas escolhas. Porque, assim, o Goku também tem um alto potencial de limpeza de Wave. Então, ele pode até tentar, quem sabe, seja a estratégia do Flamengo, vir junto com o Shrimp. E tentar acompanhar esse ritmo acelerado que vai fazer o Jinkedo e os Antins. Porque os Antins, de novo, vai para a selva. Então, realmente, vamos ver como é que vai ser essa tomada de decisão. Eu estou muito curioso para ver o que eles vão fazer com esses dois golpeados. Se é para acelerar, assim, o ritmo da selva absurdos. Pegar os dois aronguejos. Começaram lá já. Não vão nem para o meio. Vamos começar os dois por lá, logo de cara. Não teve passagem pela rota do meio. É acelerar o máximo possível a selva. Os dois golpeados, agora sim, já foram gastos. Um em cima do azul, outro em cima dos lobos. Na rota do meio, o Goku vai empurrando. Claro que para fazer aquele push, o Pelot precisa de nível 6, né? Para colaborar muito com o seu teammate ali, controlando as ondas de Minion. Mas, eu realmente estou muito curioso para ver tudo isso em atividade. É, os times estão trocando posições. A gente vai ver na próxima série, CNB também, que... Não começou com o PBO, não vai começar com o PBO. Pois é. Então, amigo, o CBLOL está assim. É um jogo, uma surpresa. E você sempre com a gente. O Skid já lembrou, então já fica aí com a gente. Porque depois dessa partida, que foi pausada agora, teremos mais um jogo do CBLOL. É, um jogão vindo pela frente, né? E Demi contra a CNB. Demi que surpreendeu todo mundo semana passada. E CNB que também chegou avassaladora ali contra a Red na estreia. Pois é, garantindo 2x0. Não foi uma simples vitória da equipe da CNB. Foi uma vitória sólida. Conseguiram se aproveitar de cada momento do jogo. Forçaram erros da equipe da Red. E conseguiram ali uma vitória bastante convincente em cima de seus adversários. Enquanto que aqui agora, o jogo do Flamengo contra a equipe da Kabum. Jogo pausado. Flamengo 1. Kabum também 1. Kabum agora trocando mais posições. No primeiro jogo, também tiveram isso. Os Antins foram na selva. Enquanto o Ranger foi topo. Agora troca tudo. É Titã no topo com Camille. É Ranger como atirador. E de novo os Antins na selva. Que incrível. Não posso esperar para o dia que o Ginkedo vai para suporte. E o Walsh vai ser midi. Aí vai inverter tudo, amigo. E eu digo para você que não é impossível. Não é impossível. O que a gente está vivendo agora é o mesmo que tudo pode acontecer. O League of Legends vive um momento peculiar, no mínimo. Peculiar. Sendo assim, bem gentil com o que está acontecendo. E interessante. O Ranger jogou em muitas posições. A gente sabe disso, né? Já jogou de topo, selva, joguinhos do meio. Mas atirador é sua estreia profissional. Pois é. Está jogando então aí como atirador agora. Agora, um ponto desse meta é muito valorizado por alguns jogadores. Muitos odiaram, né? Muitos adoraram. Justamente devido a essa flexibilidade que você pode ter de escolhas. E alguns jogadores que têm leques de campeões mais amplos, que são conhecidos por isso, podem se beneficiar muito. Titã no momento de concentração ali, fechando seus olhos. Ficando introspectivo para esse retorno da partida. O BRTT, por exemplo, é um jogador que sempre foi conhecido por ter um leque de campeões bastante vasto. Mas envolvendo os atiradores. Em situações como essa, que você muda completamente o foco de jogo, é hora de testar realmente os limites de alguns jogadores. Porque você tem que sair completamente de uma zona que você ficou concentrado a sua vida inteira. Eu não diria nem uma zona de conforto. Porque não é uma zona de conforto. É uma zona realmente de aprendizado. Os jogadores foram focados em tudo isso. E aí eles têm que se adaptar de uma hora para outra para fazer essas mudanças. Para atender, muitas vezes, o chamado do meta. E alguns têm se virado muito bem com tudo isso. O brand dele também, no jogo passado... Foi bom, foi bom. Exato, não foi ruim. Fica marcado na mente aquele ultimate que a gente comentou, que poderia ter sido melhor. Mas como um todo, se você olhar as rotações, iniciações, os combos pequenos das habilidades, ele acertou a maioria deles. Conseguiu encaixar um bom dano. Só foi questão mesmo de composição. E está mostrando uma boa veredade. Acho que o time todo, todo mundo está se forçando a aprender coisas novas, o que é legal. Pois é, né? Todas as equipes do CBLOL estão se reinventando, aproveitando esses momentos. Esse início de partida, eu quero entender bastante como o Skit já tinha questionado sobre esse duplo golpear que traz a equipe da Kabum. Qual vai ser o caminho que eles vão traçar dentro da partida. Até agora, eles correram direto para a selva. Eles estão limpando a parte de cima toda. Já foi Lobo Azul, eles estão no Grompy. Após isso, ele já faz aquele retorno para a rota do meio. E eles acabam se separando. Os Antins continuam fazendo aquela rotação, enquanto que ali o Jinkedo vai focar. Parece que agora o seu foco é na rota do meio. Eu quero entender para onde é que esse Nunu vai. Acho que o Nunu vai ter que ficar na rota do IP porque é experiência. Porque se ele ficar na selva só, ele não pega XP nenhuma nunca. Ele vai precisar crescer de alguma forma em algum momento. Mas quem sabe, com os dois de golpear, eles não se separam mais para frente. Com alguém nível 2, nível 3, fazem a selva, invade para pegar alguma coisa. Ou para invadir, roubar mais rápido também, continuam juntos. Tem muita coisa que eles podem fazer com esses dois golpeares que são interessantes. O Double Jungle, que o pessoal chama, a selva dupla aqui, está no perigo de aparecer no competitivo há muito tempo. Pois é. E agora a gente está vendo aos montes aparecendo no Brasil e no mundo, com diversas variedades, sendo de push, sendo, como o pessoal chama, com aquela movimentação de slave, que você vai ceder todo o seu recurso para o seu companheiro. No caso desse Nunu, talvez essa questão de eles separarem depois fica mais complexo devido a isso. Como ele está cedendo tudo para o Jinkedo, se ele se separa do seu causador de dano, ele pode ficar tão exposto que a eliminação em cima dele possa ser rápida. Então, realmente deve ser para uma entrada de roubo, que foi um ponto que a gente comentou muito no jogo passado. Que uma dessas grandes características dessa composição de Double Jungle, dessa pressão de Mid Jungle com essa rotação dupla, é que eles dominam tudo. Eles dominam a selva deles, eles dominam a rota e eles dominam a selva inimiga. E no jogo passado eles não conseguiram fazer isso. Eles não conseguiram se impor na selva inimiga e roubar algumas coisas. Pelo contrário, o Flamengo entrou algumas vezes e tirou a Kuamnias, tirou bônus azuis, bônus vermelhos. E agora, com esse duplo golpear, acelerando essa velocidade e aumentando o impacto que eles podem ter de mapa, o grande objetivo disso tudo pode ser invadir mais e aí sim, quebrar o ritmo do Flamengo desde o início. Não precisar esperar o tempo passar. Acho que o Flamengo também vai tentar responder de algumas maneiras. Você pode ter o apoio da Nível, já que ela está empurrando sozinha no meio, a Nível empurra rápido. Tiveram modificações no kit dela para ela conseguir empurrar esse tipo de rota o mais rápido possível e o mais cedo possível. E depois do Nível 6, aí a gente não precisa nem comentar. Então ela pode dar o apoio para o Shrimp e o Shrimp procurar um pouco mais essas invasões, procurar um pouco do jogo dentro da sala do seu adversário, desde o início, tentando prevenir esse tipo de invasão que a gente já está comentando. Pois é, foi o que a gente tinha comentado no início. Essa Nível pode mudar realmente ali essa história do jogo. Já já a gente vai voltar do Pause, foi um pequeno probleminho com o computador do Oss, mas o jogo já já será retomado, os jogadores ali já estão tentando se comunicar mais uma vez, a gente vê se está tudo setado e assim voltar para o jogo. Mas é isso, o foco do Flamengo, provavelmente para a devolução, esse kit vai ser usar essa Nível. A partir de Nível 6, quando ela tiver amplo domínio dessa rota, limpar rápido, empurrar e quem sabe tentar acompanhar. Não deixar essa lupa ficar livre, porque foi justamente eles que ganharam o jogo na partida passada. O problema é que a Nível não é o campeão mais móvel, acho que esse é o maior problema desse momento. Até limpa rápido, domina, mas... Quem sabe dificultar, bota uma parede no meio do caminho. Com certeza. Parede e pilar, né? Os dois, eles constroem um mapa novo em volta do adversário. Aqui não tem passagem não, amigo. O Gromp está lá longe, parede, não vai chegar no Gromp. Aí vai de novo, pilar, não vai chegar. Então eles podem tentar atrasar a vida. Eles podem nem comprar a batalha, mas aí lá, coloca a parede de volta, vai atrasar a rotação, movimentação da equipe da Kabum. Pode ser uma boa saída. Vamos ver se vai funcionar e vamos ver se vai ser essa a atuação da composição. E eu estou curioso para o timing dessa composição. Porque você tem o EZ, que pode trabalhar a partir dos 16, 20 minutos ali, já começa a entrar com força. Você pensa que nesse ponto você também já tem meio item no Eza, no Fiddle, com o Ultimate, já tem uma iniciação. O Urgot com o cutelo negro já consegue brigar. Então eu imagino que dá para trabalhar no timing do EZ e ter uma Nível como um backup, se tudo der errado. Se precisar ir para o late game. Ainda assim, ela é forte. Ela tem mana o suficiente a partir do momento que ela fecha o cajado do Arcanjo para fazer cercos. E é aí que eles podem trabalhar. Criar vantagem no early game, criar vantagem nesses primeiros 15 minutos e começar a empurrar para cerco. Que quando você entra nesse cenário, não dá para quem fica farmando. Senão ela perde torre, senão ela perde o objetivo. Perfeito. Esse que é o grande ponto. Essa composição do Flamengo abre possibilidades para algumas estratégias. Então não está fixado como é que eles vão querer jogar, pelo menos até agora. Passaram pouquíssimos minutos de jogo e entramos nesse pause. Então a gente tem que ver como realmente a equipe do Flamengo vai direcionar essa composição. Isso que é o mais interessante disso tudo. A gente sabe como acabou para jogar. Eles torceram a mesma proposta. Mudaram algumas coisas. Deixaram de novo o mesmo atirador. A dupla de carregadores ali do mid jungle que funcionou muito bem. Uma rota que continua com muita pressão na parte de baixo. Que vai ser essa Camille com a Karma. Que não perde em poder de empurrada como perdia antigamente. Para essa última partida que eles tiveram. Vão ter que enfrentar também um poder de poke muito forte do outro lado. Que pode ser o grande triunfo da equipe do Flamengo para liderar tudo isso. E na rota superior eles vão ter agora a favor da sua luta uma Camille enfrentando o Urgot. Eles inverteram basicamente a matchup. Eu estou ansioso para Kabum finalizar a composição deles. Como a Fenerik fez a composição deles ontem. Com a Lulu Jana. Lulu Jana não, desculpa. Jana Karma no bot. Jana Karma? É, eles eram Jana Karma. Eu acho que não sei. Jana Karma ou Jana Lulu na rota inferior. Para bufar uma pessoa só. Era o Caps de Kai'Sa e era tudo nele. Todo mundo jogando para ele. Podia ser aqui o Jinkedo com a Kayle. E ter uma Janna no lugar de Sakeyton. Nossa, ia ser absurdo. Ia ter toneladas de escudo, proteção, aumento de velocidade. Turiblo nas mãos. Teve Turiblo nas mãos do Lulu no jogo passado. Mas realmente seria uma composição que a animação do Jinkedo ia travar. Ele ia ficar só com a espada para trás e o dano saindo. O jogo já está rolando. Então vamos voltar para a partida. Porque já está valendo mais uma vez Kabum e Flamengo. Ele que pode fazer isso. Porque o ritmo é fatal, né? Dá para passar na velocidade. Pois é. Vamos ver se eles vão conseguir agora aplicar o seu jogo. O Flamengo, como a gente falou, tem diversas possibilidades de combater essa composição da equipe da Kabum. É ver como eles vão escolher lidar com tudo isso. Olha, já vê a invasão. Vamos para salvar a adversária. No entanto, o Shrimp roubou o vermelho adversário. Ele tem essa invasão também. Ele vai fazer os três buffs no mapa. Como a gente falou, a proposta realmente dos dois golpears era acelerar e tentar invadir a selva do Flamengo. O Shrimp se ligou, entendeu e fez a mesma coisa. Ele está sabendo ler, sabendo responder muito bem, como foi no jogo passado também. Como brigar, como lidar com isso. E Zantins, por mais que tenha o consumido, tem que tomar cuidado com o burst da Nivea. É, tem também a cura de levinho ali da Kayle, né? A gente sabe o que ela tem, mas com toda certeza o dano da Nivea é sempre preocupante. Rotação intensa do Shrimp para não ficar atrás disso tudo. Ele sabe que ele precisa ser proativo, precisa ser dinâmico. Foi assim que o Flamengo executou as suas partidas de número 1 e 2. Mesmo perdendo na segunda, a equipe do Flamengo criou muito no início da partida. Eles conseguem essa movimentação. O Shrimp tem a visão agora dos Zantins e do Jinquedo. Olha o Eza subindo, aterrorizar a pressão total. Vem chegando o Goku e tá lá! É força, blood garantido. O Flamengo faz a leitura da movimentação e caça o caçador. E é importante que você trava um pouco o ritmo da Kayle também, que não terá mais o Nuno para permitir que ela consiga formar, para tancar os campos da selva para ela. Vai ter que ficar na rota do meio lidando com uma Nivea. Isso nada bom para a Kayle. Pois é, durante alguns segundos, claro, já voltou para o Lilzantins e o Shrimp. Tentando fazer a aproximação pelos fundos da rota. Ele não vem pelo rio, ele não vem pela própria rota, ele vem pela selva inimiga. Claro que ele vai ter que passar pela visão ali em algum momento, mas mesmo assim pode ser tarde demais. Tá avançadíssimo o Ranger. Consegue o Flash com provocar o Belício Pilar no mínimo tiro. Agora um pediço do Ranger. Será que ele consegue? Nada disso, amigo! Conseguiu ficar focado, não se afobou e garantiu a sua fuga sem o Flash. É, enquanto isso lá em cima, a gente dá para ver aqui pelos feitiços, né? Titã quase eliminando o Dissu, Flash por Flash lá em cima. Dissu voltando base com o Surgote. Vai voltar também o Titã. Consegue empurrar um pouquinho. Tem mais uma disputa cirradíssima do outro lado do mapa. Pois é, amigos. E olha, o Ezra gastou os dois feitiços. Foi incendiado e foi também o Flash. E lá embaixo, sangue frio do Ranger, que preservou ali o seu Flash e conseguiu sair somente com a proteção do seu companheiro. E, claro, são movimentação. A única coisa difícil desse momento é conferir os feitiços, né? Que está todo mundo muito longe. A gente fica acostumado. Eu não sou de dar uma coisa? E aí, não muda ali. A gente vai caçando com a passagem do tempo. Mas agora dá para se acostumar com a Caitlyn lá em cima. Realmente não gastou nada. O Ezra, o incendiário foi para a eliminação. Ele pegou o Forty Blood, né? Com isso. Ele volta daqui a pouco, então. Dá para iniciar de novo, fazer essa jogada mais uma vez. E olha, dragão já sendo iniciado pelo Shrimp. Por enquanto, o Ezra não tem feitiço. Então, pode ser um ponto bom para Kabum. Ele gastou o incendiário para o First Blood e gastou o Flash para a jogada na sequência. Então, é uma botlane com suporte sem feitiço. Pode, inclusive, ser alvejado devido a isso. Mas, como você falou, aqui, Skit e o Flamengo aproveitam agora essa movimentação que eles geraram com tudo isso. Vem para o dragão do jogo. E o titãzinho no topo, colocando pressão no Jisoo. É, está trocando, está jogando muito bem. E parece que tem rotação. Teleport chegando por lá, Kayle subindo também. Todo mundo quer pegar esse Urgote. Já estão lá. Quatro jogadores para o Dive. E o Jisoo sabe que é complicado agora conseguir sair com vida. Vai tentar ganhar tempo. Aproximação do Goku, mas é um pouco tardia. O Jinkedo segura a onda de Minions. Para justamente evitar qualquer tipo de pressão. O Titã faz a aproximação. O Timato Hextech vai revezando. Belo Timate do Jinkedo. Entrou o Zantins. Pegou o Agro da Torre. Fez o Titã fazer a sequência. Ele tira o Agro com o seu Ultimato também. E com isso, o Jinkedo consegue proteger o seu companheiro. Muito bem organizado esse Dive. É, maquiai o nível 6. Aí o Dive fica fácil. Não tem muito o que fazer realmente. Ela vai lá. Vai deixar o alvo invulnerável que for alvejado pela torre. E como você falou, uma bela coordenação. Dá esse objetivo para eles. E o Flamengo não tem resposta. Estava subindo o Goku. Mas acho que o juiz tu falou. Olha, nem adianta. Não dá. Não dá. Não vale a pena. E a Karma reconhecendo isso. Que ninguém ia subir. Foi para a Rota do Meio para parar a Nívia também. E na Rota Inferior, o BRTT e a ESA vão tentar punir. Mas está chegando aqui. E está se dirigindo para lá nesse exato momento. Empurrou bastante a equipe da Kabum. Se aproximando daquela T2 da equipe do Flamengo. Que nem recebeu dano. O Flamengo vai tentar aqui derrubar essa torre. Será que consegue? Como falou por ali o Skit. O Ranger se aproxima para tentar segurar. Tem a pacificadora. Não vão forçar. Dá para tentar. Era 2 contra 1. Ela não tinha dano para explodir alguém de uma vez só. Só que a equipe do Flamengo foi pelo seguro. Foi assim que eles atuaram durante as duas partidas que tivemos até agora. E vai ser na terceira também. Faltava informação. Para saber quem estava por perto. Se tinha um caçador. Se tinha alguém chegando realmente. Isso eu estava sentindo na selva da Kabum. Ali na saída em frente das Aquaminas. Mas ainda assim não valia. Não era o suficiente para saber quem estava na região. Poderiam pegar a torre. Mas entregar dois abatos e perder mais uma torre. Não valia a pena. Pois é. Eles tinham controle total do rio. São três detectoras pelo rio. E tinha uma na Trimoita também. Só que mesmo assim era só a Trimoita. E para a chegada da Trimoita é para a torre rápido. Então eles não quiseram arriscar. Poderia ser qualquer jogador da equipe da Kabum. Por isso mesmo vem para a segurança. O BRTT faz aquele breve recuo. Vai retornando. A equipe do Flamengo ameaça. Falecida. Mas tem visão da Kabum. É uma sentinela logo no meio. Muitas sentinelas na visão. Na entrada do Bucky Azul. Parando um pouco esse tipo de rotação. Conseguindo se proteger contra ela. Azul, no entanto, agora nível 6. Tem uma ferramenta de iniciação. Não é nem mais forte. É que ele tem agora. Finalmente. Que é o seu ultimate. E pode virar sem sentar e contestar. Pois é. Vamos ver agora o posicionamento da equipe da Kabum. Podemos perceber o Flamengo. Vai em profundidade o Titã. E assim que vê o seu adversário. Dá a Flash Shrimp. Não vale a pena. Você vai ficar ali com a Camilla. Ela vai te lutar. E de repente chega a equipe inteira em cima de você. Seria um pouco complicado. Mas pelo menos também do outro lado o Goku. Virando um bom dano em cima dos Antins. Não deixa o Nono ficar tão próximo assim da Kale. A gente vai ver um pouco da dinâmica desse jogo. E como os times estão tentando acelerar um pouco mais. E Kabum principalmente jogando muito mais cedo. Aparecendo para a partida. Mesmo com a posição que escala também. Pois é. Kabum buscando isso muito bem. Conseguiu acelerar. Derrubou a primeira torre do jogo. Tem a bonificação em ouro. O Flamengo consegue deixar essa partida igualada. Devido ao desempenho de rotas. Principalmente no BRTT. 82 a 78. E olha só essa entrada. Tentativa de abate. Agora acaba não conseguindo. Passou a barra de incendiária. Mas na manga. Interrompida ali. Interceptada por parte do Shrimp. Mas eles vão conseguir levar a torre. É só apertar que ela cai. Agora sim. Consegue levar pelo menos o objetivo. Não leva o abate. No entanto. Mas uma vez uma bela defesa. Escudo segurando muito. Enquanto no meio o Goku. Ele tem que fugir para a lateral. Para poder sair aí do Jinquedo e dos Antins. Lembrando que. Como a gente falou com a Thalia. Acho que para a Niva até pior. Se bater a lentidão. Porque ela já é lenta. Pegou o sabonete do Nunu. Pegou a lentidão. A lentidão do Daquia. Não tem para onde ir. Vamos ver então. Vai reagir a isso na rota do meio. O Shrimp agora tentando fazer essa pressão. Chegada do Titã. Olha o ultimato. O Hextech chegando. Nem precisa. Abate confirmado. Shrimp eliminado. E olha. A chegada do Titã não é sempre boa. A chegada da Camille. Por isso que ela está sentindo escurida. Ela tem uma entrada. Uma rotação muito forte. É muito. Não digo. É fácil de você participar bem. Você armar uma jogada para a sua equipe. E vai fazendo uma boa partida até o momento aí. E o Titã saindo de sua rota. Participando do mapa. Pois é. O Titã também é uma arma muito boa para a equipe da Kabum. Porque ele é um jogador muito dinâmico. Para quem não lembra. No ano passado. Ele acabou jogando em algumas outras posições. Aqui no CBLOL. Quando ele estreou. Ele não estreou como atirador. Ele estreou como rota do meio. Então ele tem essa versatilidade. É um campeão que consegue. Um jogador que consegue passear por essas rotas. E a gente está vendo isso muito bem utilizado agora. A Kabum. Utilizando o potencial dos seus jogadores. Para tentar desenvolver o máximo possível do momento do LoL. E quando o Titã jogou no meio. Ele surpreendeu muita gente. Me surpreendeu bastante. Exato. Jogou demais. Fez boas partidas. Para quem nunca tinha jogado na posição. Para quem teve que se adaptar de última hora. E aqui vai fazendo bem com o Topo. Como Camille. Não vamos dizer que é Topo. É Camille. Porque está muito diferente tudo aqui. A Camille do Titã vai sendo bem executada. Jinquedo agora continua com a sua velocidade. Ferver sangue. Já chegou no seu primeiro item de velocidade. Foi de novo para Sábio de Batalha. Já já a Dente de Néstor em suas mãos. Então a equipe da Kabum vai traçando o jogo. Vai ficando igualzinho como eles queriam. O ponto é ver como o Podem vai reagir. Se eles conseguem reagir. Agora que eles trocaram de proposta de composição. Flamengo que daqui a pouco vai chegar em um ponto decente para eles. Precisam de um pouquinho mais de farm. Um pouquinho mais de tempo. Eles que esperam dessa vez. Eles que precisam de alguns itens. Precisam de algumas ferramentas. Antes de realmente começar a procurar essas trocas. A gente vê que o BRTT tentou a eliminação no Ranger. Algumas vezes com a ajuda do Shrimp. E não foi o suficiente. Ainda assim está faltando alguma coisinha. Falta um pouco de dano. Está naquele momento de construção ainda. O BRTT não chegou no seu ponto de poder. Ele foi para a lágrima. Tem que destacar. E depois começa a ver os itens ofensivos. Para ele tentar fazer sua mana moon. E partir para os próximos. Então não precisa de tempo. Isso é um fato. O BRTT não conseguiu acumular dano o suficiente para ser impactante. A equipe do Flamengo veio para partir debaixo do mapa com o Shrimp. Com a ajuda também dos seus companheiros para executar o Dragão da Montanha. O seu segundo Dragão no jogo. Só um disparo vítico do BRTT que vai voltar. E a resposta da equipe da Kabum é no Aronguejo. É, vou tentar virar do outro lado o Aronguejo. Que provavelmente dá mais mapa. Dá mais uma torre. Mais um objetivo. Ele se torna outra coisa. Enquanto o Montanha pensou um pouquinho mais no futuro. O Kabum que já levou, né? O Flamengo não vai chegar a tempo. É, não dá. Vamos ver onde eles utilizam. Imagino que na rota do meio que é o mais popular. Se pegarem. Aí pegou. Eu já ia falar. Vocês estão de roleplay. Vocês estão querendo dar uma de MSI aqui no Brasil de novo. Iam deixar passar o bônus. Mas não. Foi lá o Nunu. Garantiu então o bônus do Arauto. É ver onde é que eles vão utilizar como o Skit falou. Pode ser inclusive nessa rota do meio. Tentar empurrar. E depois logo na sequência. Tentar alguma coisa ali para garantir um espaço de mapa. O problema é você utilizar o Arauto na rota da Anive. Aquela segura relativamente fácil. Olha só o Dissu na rota do topo. Buscando o abate. Tentou ir embora o Titã. Mas não está aqui amigo. Vai ter bolo. Pode ficar. O Dissu garante a eliminação. E que virada agora do Dissu. Quando chegou o seu dano. E nota. Olha o item. Lâmina de Yomus. Olha só. É para bater de frente com a Camille. É para dar o Chaser. Ele está se sentindo tão à vontade nessa troca. Que ele sabe o seu dano. Que ele fez o item para poder ter um burst maior ainda. Em cima do campeão do Titã. Interessantíssimo. E agora uma rotação maravilhosa da Kabum. Aproveitando a informação de mapa que eles conquistaram. Consente elas avançadas. E com a informação que o Flamengo deu no mapa. Eles vêm para a parte de baixo. Levam com tranquilidade. Mais uma torre. Anota na conta da Kabum que eles estão crescendo. E o Flamengo corre atrás. O Dissu vai tentar responder lá em cima. Tem mais dano. Lâmina de Yomus agora para ele. Então consegue responder bem. Mas olha a rota do meio também. Dinkedo levando rápido. Mas foi para cima. Entrada agora do Eza. O velho e conhecido ultimate do Fiddle. Mas segurou muito bem o Dinkedo. Bela utilização. A chegada do Ospre para completar. E garantindo a lentidão. Se a Kabum esperava o tempo passar nas partidas de 1 e 2. Agora eles estão tentando editar o ritmo de jogo. A Kabum muito mais proativa. E estão aproveitando melhor desse ritmo de mapa. Estão tentando fazer um pouco mais. Se o Flamengo no entanto não fica atrás. Vão respondendo. Batendo de frente é um jogo pegado desde o início. Essa é a maior diferença. Sim, sim. Está ali a equipe da Kabum tentando editar. O Flamengo respondendo. Nos jogos passados a Kabum tentou ficar um pouquinho mais para trás. Devido a um ótimo início de partida do Flamengo. Agora não. Os dois buscando. Criando. Inovando desde o início. Invadindo. Buscando informação. Rotação. Abates. Então as duas equipes realmente parecem que vêm por tudo ou nada para essa última partida. Eles sabem que não podem cometer erros. Então o domínio tem que ser desde o início. Interessante que o BRTT agora optou pela manopla. Acho que os dois. As duas escolhas seriam interessantes. Seriam boas. A Força da Trindade te colocaria ali com muito mais dano para o decorrer da partida. Mas você tem o Urgot e a Nivea. Dá para trabalhar em volta deles. Você ter um pouquinho mais de kite para o seu time também. Você deixar acertar um disparo mexicano no Jinkedo. De repente deixa lentidão. Ele não consegue chegar para dar um alto ataque. Vai ser muito bom para a dinâmica da Teamfighter e também para o Wayne da Camille que está mais no acidente. Pois é. Vamos ver se eles conseguem executar isso então com perfeição. Porque a disputa agora é pela Rota do Meio. São as últimas tier 1 de pé ainda por parte do Akabum e do Flamengo. Por parte do topo e rota inferior já foram para o chão. As equipes conseguiram trocar muito bem tudo isso. Tentou ali encaixar um belo combo o Goku. Mas esquivou rapidamente também o atirador da equipe da Kabum. O Ranger nessa partida. E vamos ver agora para a decisão detetiva do Titã. Mas o Tripp recua. Atirador Ranger. Ele está com a chuva de canivete. A gente comenta desde que saiu um item excelente para a Keaton. E agora a chuva vai ser pego. Só a Jamanga. Só a Jamanga. Não tinha lentidão para conectar. Ele usou o reino congelado e aumentou a velocidade e a tranquilidade. E olha o Zantins pela lateral. Deixa aquela sentinela. Garante a visão em cima da equipe do Flamengo. O Ezra que estava um pouquinho atrás. Tem que se esperar. Existem uns pontos de jogo onde você já espera a entrada de um Fiddle. Mesmo ele não sendo o caçador. A gente sabe que ele pode causar bastante dano. Principalmente com o combo da Terrorizar. Ele deixando alguém dentro do seu Ultimate. E principalmente dentro do Ultimate da Anivia pode ser complicado. Eles estão ficando sempre de olho nos ângulos do Fiddle. Da Kuamina. Seus laterais assim. É por onde ele vem normalmente. Agora o Teleport no meio querem brigar. Olha só a equipe da Kabum. Está um pouco recuada. Tanto que cancela. Tanto que cancela. Eles não vão continuar porque estava bem separada a equipe da Kabum. E não seria nada propício para o Titã chegar desse jeito. Então brigar até com o Ezra. Vai para cima dele os Antins. Não deixa ele iniciar. Vai ganhar do Fiddle. Ainda mais um Fiddle que não tem tem nenhum. Mas assim. Defende a Torre. Acho que esse era o maior objetivo da Kabum. Enquanto no meio o Goku continuou por ali. Você não vai empurrar uma Anivia. Pois é. Não dá. Como eu falei. A Anivia segura isso muito bem. Não tem progressão. Então por enquanto a equipe da Kabum. Ela segura qualquer onda de Minions. O Jisoo usa em homos. Se desloca para o topo. Vai segurar também o avanço do Titã. O Jisoo tem o Teleport dele. O Titã não. Então pode ser um momento para a equipe do Flamengo tentar aproveitar de alguma maneira. Essa vantagem numérica que eles podem ter no mapa. Mas a resposta disso pode ser deixar o Titã próximo da equipe da Kabum. É um minuto para o Dragão. Ele que está ali no meio. Está procurando a Torre também. Estão procurando o Subjetivo. A Anivia voltou o base. Mas vai ser um pouco complicado você forçar agora. Você se comprometer para o Subjetivo. Seria arriscado. Melhor dizendo. Então eles recuam. Ninguém vacilou. Ninguém ficou fora de posição. Vamos simplesmente tentar colocar um pouco mais de visão. E sentar e setar o Split do Titã. De novo o Flamengo trabalhando muito bem as sidelines. Tentando sempre deixar a seu favor. A Kabum também tem pressão para fazer isso agora com Camille e Caitlyn. Mas um jogo que parece que dá aquela leva travada. Ninguém dispara. O Flamengo tem pressão no meio. A Kabum se defende muito. Tem um Clear Wave ótimo com esse combo absurdo de metralhadora. Do outro lado só o Goku consegue dar essa segurada. Então ficamos desse impasse de quem vai passar a frente. Porque agora de novo as duas com posições em poder bastante igualado. E sem ninguém querendo tomar iniciativa que pode corromper a partida. Flamengo indo para cima. Agora eles tentam achar um pouco mais de visão. Achar uma jogada. E pode ser na rota inferior. Foi para cima. Olha o ultimate do Eza chegando no Titã. Ele não consegue acertar absolutamente nada. Ele jogou para frente o seu disparo. E por isso foi obrigado a gastar o Flash. Aí que entra um pouco da falta de familiaridade com o campeão. Quando você não está jogando sempre. Você vai utilizar. Você treinou. Tudo bem. Está em dia. Mas é aquela coisa. É diferente quando você joga toda hora com o campeão. Parte de baixo. Pode ter tendo entrada por ali. A Camille tentando fazer aquela iniciação. Exatamente o que aconteceu para a cena do Shrimp. Mas mesmo assim não teve abate. Ela gastou o ultimato do Hextech. Tentou esse abate. Mas acabou não acontecendo. Mas vai acontecer nos Andins. De novo. O Flamengo trabalhando na movimentação. Separando a equipe da Kabumbo. E garantindo abate e dragão. Bela jogada. Bela virada do Flamengo. A gente viu o BRTT. Muita vontade também naquele cenário. Com o Pilar no meio do caminho. E com a sua manopla. A gente viu ele cai todo mundo. E agora a parede. Para cima do Jinqueda. Acelera a movimentação na hora correta. Por ali a karma do Oz. Ganha a defecção do seu companheiro. Mesmo assim a torre vir para o chão. Era a brecha que o Flamengo queria. Triple Dragão garantido. Dois das nuvens. Um da montanha. E a briga estava toda nessa. Foi como eu falei. Quem vacilasse. Quem tomasse esse passo. E conseguisse uma leve vantagem. Quebraria o ritmo de paciência do jogo. E foi o Flamengo. E chefe. Não sei se você reparou no tamanho da parede. O Goku topou da parede em segundo. Ele não precisa do dano do Q. De ter esse atordoamento. Ele precisa de controle. É travar o terreno. Sim. Então ele opou o E. Que é o dano bruto da Anívia. E depois saindo para a parede. Isso é nível 4 já. A parede de uma rota inteira. É. Dá para conseguir segurar esse avanço. É tudo que o Flamengo precisa. A combinação de território. Foi a primeira possibilidade. Que a gente cogitou. Quando a gente estava no pause. A gente estava tentando analisar um pouco. O poder de ser o estratégio do Flamengo. Esse controle de território. Com pilar. E com parede. Poderia realmente ser uma grande arma. Da equipe rubro-negra. E parece que esse é o caminho. Que eles podem adotar. Estão adotando. Estão tentando brigar com isso. Atrapalhar o time adversário. Agora a região vai ser perco. De novo. Aproximação. De novo. Sem ser muito efetivo. O Ezra quer garantir esse ultimate com o Aterrorizar. Para que o seu time complete. Claro que o objetivo não é ele garantir o abate. Mas é tentar justamente ser ali uma possível iniciação para o Flamengo. Você dá um Aterrorizar. E daí chega ao controle do Urgot. Por exemplo. Jogando para trás. Mas não tem muito o que fazer. O alvo provavelmente será eliminado. Nossa. Que ele esteja muito resistente. Enquanto lá embaixo vai o TT. De novo. A pressão do Titã. Agora em cima do TT. Vai tentar esse abate. Um belo flash para longe. Vai tentar Caetá. Será que ele consegue? É muito complicado. Porque tem a movimentação da Camille. Translocou para trás. E saiu de pé. E ainda virou o dano. Ainda falou. Vem para cima que eu estou caetando. Se tentar brigar vai morrer. Enquanto o Flamengo levou o Arongueiro de Kabum. Pensou em iniciar. Quem para cima aqui? Será que o Zantins vai perseguir o Shrimp? Que está construindo uma defesa. Seria um pouco complicado. O Barão. Barão iniciado. Teleportar na jogada. Se aproxima o Titã. Para o RTT com menos da metade da vida. Complicado para a equipe do Flamengo. Vamos para cima do Zissumas. Ele está com muita proteção. Está muito tanque. O Zantins sendo zoneado. Vai cair. O Barão nem precisou trabalhar. É porque o Zissum fez o trabalho dele. Garante primeiro abate. O Os quase eliminado. O Jinquedo para o lateral. Vai ter a garante de eliminação. Acaba conseguindo. E agora que vai para cima dele. Titã faz a entrada. O RTT ainda de pé. Acaba sendo eliminado. Agora na sequência pelo Ranger. Ele quer o Dumble. Será que ele consegue? Bela parede. Isolando todo mundo. O Barão foi parado. Mas acabou um garante. Dois abates. E o Flamengo somente um. O RTT chegou sem vida nenhuma. Ele não conseguiu ficar na teamfight. E o Jinquedo novamente achou o seu espaço. Com isso. O Flamengo foi perdendo um membro após o outro. Mesmo conseguindo um início muito bom. O Jissu chegando com aterrorizar em todo mundo. Logo no início da teamfight excelente. Mas ele não tinha o posicionamento da sua equipe. Não tinha o dano do Goku. Não tinha o dano e a sequência do BRTT. E principalmente não pegaram os ovos mais importantes do momento. Que eram realmente o Jinquedo e o Ranger. E o BRTT chega com tão pouca vida na batalha. Foi muito comprometedor também para o Flamengo. Vamos acompanhar de novo. Mas assim o teammate não tinha a sequência. Você vê o Titã. Vira em cima do Jissu. Mas isso não foi ruim para ele. Jissu ficou isolado. Já tinha o Pilar ali. Estava morto. Com o teammate. Deu a aterrorizar. Terrence tentou virar no osso. Ele consegue flechar. O Titã se reposicionar. E o Jinquedo ficou livre. Aí ele faz a festa. O Ranger tem que voltar. Consegue encaixar o seu dano. E vai levando quase que o time inteiro adversário. Se o Goku não atordou a ele. Ele limpa o Flamengo. Pois é. E tem uma sequência de abate gigantesca por ali. O Ranger com sua Caitlyn. Acabou sendo parado nessa sequência. Mas realmente foi muito comprometedor para o Flamengo ter levado todo aquele dano com o BRDT na parte de baixo do mapa. Não deixou que ele participasse ativamente da luta. Ele deu pouco dano e foi rapidamente eliminado. E olha só a equipe da Kavon agora. Tentando essa armadilha. Acertando uma possível iniciação de Barão. Não tem visão a equipe do Flamengo. Porque nem senti nada de controle. Agora sim. Olha a velocidade que cai esse Barão, meus amigos. O Flamengo tem essa noção. Agora o BRDT um pouquinho mais atrás. E agora passa na decisão. Goku se aproxima. Já faz a entrada agora no Shreep. Vai tentar e roubar o Barão. O Shreep. A Kavon vai sendo dizimada. O Eza ainda de pé. Soprou somente o Titã. É roubo de Barão com quatro apates. O Flamengo é mitológico na decisão. Dessa vez tinha o teammate do Fiddle. Tinha o teammate do Eza. O Pilar. A parede. Travando todo mundo. Fecharam o time inteiro da Kavon dentro do covil do Barão. E aí foi um após o outro caindo. Que ult do Goku. Fechando em todo mundo. O BRDT encaixou muito bem o dano. E agora eles vão levar a base inteira. Fantástico. O Flamengo acelera. Invade a base da Kavon. Vai liberar Super Minions em jogo. Uma chamada. Um momento. Que consegue consagrar a estratégia do Flamengo. Tito. No entanto, parece que aqui é alguém. Que é um abate. Que é alguma coisa. O que é que ele fica pra formar? Já se deslocou. Mas não vai pra cima. É. Parece que ele queria o BRDT. Se ele vier pra essa Kavon eu levo ele. Ele é meu. Mas não deu tão certo. Acaba fazendo agora esse recuo. Que conquista pro Flamengo. Vamos acompanhar de novo a tomada de decisão que deu o roubo de Barão. E o importante é o Zantins. Lembrando. No Nunu você comentou. Consumir com o golpear. Você leva muito rápido. Mas o que acontece com ele? Ele começa a tomar muito dano. Eles vão atrás do Barão. É muito mais dano atrás do Barão. E daí ele é pego pelo Jissou. Eliminado. Não tem a chance de golpear. Eles ainda tinham o do Jinkedo. Mas ele também não acerta. Vantagem fica com o Caçador de Ofício. E com isso o Flamengo leva o Barão e toda a teamfight. Que chamada fantástica. Que tomada de decisão realmente. Um contra-ataque que muda a história do jogo. Deixa agora uma vantagem abissal nas mãos do Flamengo em cima da equipe da Kavon. E agora há muito tempo pra trabalhar. A Kavon pode não ter recurso suficiente pra isso. Mas é importante lembrar. Por duas partidas a Kavon segurou o ímpeto do Flamengo. Será que vem de novo? Agora tem Barão. Na segunda eles seguraram 100. Nessa tem mais uma vez. Já estão levando os objetivos. Já abriram a base adversária muito mais cedo. E é uma composição que a gente tem um scale um pouquinho melhor ali. Com o EZ, com a Nivea. Se for pro late game tem briga. Acertar uma parede por ali. Está segurando a rota inteira. O Goku foi muito inteligente em trabalhar essa habilidade. Vem empurrando. Vem se aproximando. O foco agora é mais um AT3. Difícil pra equipe da Kavon. Uma ampla vantagem da equipe do Flamengo. Continua empurrando. Continua avançando. De novo. Parede. Agora pra isolar. Não pra segurar. Claro que o foco é sempre o Jinkedo. Possibilidade agora de dano. Utilização ali de um combo muito rápido do Oscar. Conseguir a barreira em cima do seu companheiro. E evitar o dano massivo da barragemagem incendiária. O Minion Canhão ainda está de pé. Fazendo o trabalho dele. O que a gente comentou. O cerco do Flamengo é muito bom. Você tem EZ. Você tem a Nivea. E eles vão empurrando. Vão zoneando muito bem o time do adversário. Você dá um out-ring. Você dá uma kick com isso. Pois é. Muito complexo. O Dakabon conseguiu um ponto de entrada. Um ponto de aproximação. E está aí agora. Dois Minions Canhão. Fazendo esse trabalho. Inibidor, meu amigo. Vai pro chão. O Super Minions no meio. O Super Minions na parte de baixo. Já começa inclusive a invadir a base. A equipe da Kabum tem que se preocupar com aquela movimentação. Enquanto que o Flamengo consegue realmente captar recursos importantíssimos. E anota mais um. O Dragão na montanha. É o segundo da montanha para a equipe do Flamengo. E o quarto na contagem geral. Isso vai derreter o próximo Barão. Quando ele chegar. O Dragão Ancião também vai embora muito rápido. Muito fácil. O Flamengo com controle total de objetivos desse jogo. Até o momento. Consegue abrir a base adversária. Encontraram sua teamfight. Encontraram o seu momento. Mas a gente sabe. A gente já viu. Não é nem sabe. Já vimos no jogo passado o que a Kisakeio pode fazer. Pois é. Vamos ver então como a equipe da Kabum vai responder a tudo isso. É inegável que a vantagem agora do Flamengo é enorme. Nem de perto foi o que estava acontecendo no jogo passado. A equipe da Kabum conseguiu se manter muito mais. A vantagem chegou a crescer um pouco para a equipe do Flamengo. Mas agora. Tanto territorialmente. Quanto em vantagem de ouro. A equipe do Flamengo vem muito à frente. São 7 mil de vantagem. Todos os dragões da partida nas mãos. E são 4. Sendo 2 na montanha. 2 nas nuvens. O Flamengo com bastante recurso alocado em quem precisa. O Jissu muito forte. Grande linha de frente. O Goku fazendo o que precisa com a sua Nívia. Com poder de serco espetacular. Kabum não consegue reagir a tudo isso. E está fluindo. Tanto que não tem nem defesa. A diferença do jogo passado para esse. O Flamengo estava na posição muito parecida. Mas agora é a composição. A composição que tem um cerco muito melhor. De ter levado o objetivo. Levado o barão. E já abriram a base. Se jogarem com calma. Está tudo até que tranquilo para essa partida. De novo. Paredão para isolada. Espaço para o BRTT. Recebe até um pouco de danos. Antes disso fica para a lateral. Para tentar por ali. Algum tipo de aproximação. E o Alente Dunk poderia ser decisivo. Para o Titã fazer a entrada no Ultimato Hextech. 5 contra 5 no topo. Existe uma grande chance também do Titã. Fazer a iniciação no Ultimato. E ser isolado. Vamos ver agora a tentativa de entrada. Todo mundo para cima dele. Recebe o Ultimate. Chame logo na sequência. Mas ainda pode ser eliminado. Mesmo assim. É exatamente o que acontece. Não vai embora não. Volta aqui. O Disso já garante o abate. A equipe do Flamengo tem a vontade do Merck. E pode tentar finalizar o jogo. Consegue o abate. E foi justamente isso. Ele pulou. Deveu parede. Veu pilar. Consegue chegar perto. O Ultimate danível no resto da equipe. E foca no Titã. Não consegue fazer nada. É do outro lado. Eliminado. Caiu Torre de Nexus. O Flamengo quer o jogo. Caiu Torre de Nexus. A Kabu ficou tão ocupada com o topo. Que não defendeu o push duplo do meio e da rota inferior. Agora a outra Torre de Nexus já está exposta. O Flamengo vem para fechar o jogo. Eles baitaram a escolha da Kayle mais uma vez. Eles tentam fazer essa entrada. Aproximação do Eza. Aterrorizar e dano em cima de todo mundo. Isolou o Rage. Acaba sendo eliminado. Olha a equipe da Kabu voltando. O Jumina pode cair. Eliminação agora em cima da Kayle. Vem mais duas sequências. O Nexus está exposto. E sim, senhores. E sim, senhores. O Flamengo vem para atropelar a equipe da Kabu e garantir a vitória. Finalizando com chave de ouro nessa terceira partida. Demoraram um pouco mais para encaixar sua proposição, mas ainda assim muito bem executada pelo Flamengo. Um entendimento muito veloz. Um intervalo, um bate-papo foi o suficiente para a equipe do Flamengo entender o que precisava para parar esse avanço da Kayle. Deixaram ela aberta, forçaram a escolher de novo e responderam. E sabiam como responder, que era mudar o estilo da composição. Uma composição que também vai escalar bem e que trabalha numa distância muito longa. É Zê e Anívia. Para quem eu chegar para a Real Madrid, dar o seu dano é muito complicado. Pois é, e foi o que a gente viu então. Uma brilhante execução da equipe do Flamengo. Que cumprimenta agora os jogadores da equipe da Kabu, garantindo ali a sua primeira vitória no CBLOL. Três pontinhos. Dá aquela respirada aliviada, porque ninguém quer ficar nessa zona de baixo. E é o que acontece com a Kabu agora. Mais uma derrota, Skit. E aí vai ligando aqueles sinais de complexidade de alerta por ali. Mas primeiro, vamos para a vitória. Melhores momentos na telinha para vocês do Flamengo, garantindo então o desempate. E, Chapio, para começar, eu tenho uma dúvida. Diga. Que pode me ajudar a responder. Tentarei. A Kabu está mudando o jogador de posição. Eu não quero só criticar realmente uma dúvida nesse momento de... Vale a pena fazer isso, porque assim, quando a gente começou a ouvir de times mudando, você fala, ah, vai mudar porque vai colocar um Ryzen no bote. Então bota o jogador do meio na rota exterior. Mas aqui, eles pegaram a Kayten, que é um campeão bom do Titã, a Kamine, que é um campeão bom dos Antins, e o Nulu, que é um campeão. Que poderia ser... É um campeão. É um campeão. É um campeão. Poderia ser cada jogador outro jogado com o seu papel de ofício. Eu concordo. Qual que é a vantagem de mudar nesse cenário? Inclusive foi o que a gente questionou logo nos Pixie Buns. Quando a gente falou da inversão dos Antins e do Ranger na partida passada, a gente falou, qual foi o sentido disso? Será que é leque de campeões? Será que é uma questão de conhecimento do jogador? Mas como você falou, essas escolhas talvez não justifiquem essas mudanças. Exatamente. Porque no momento do meta é aquela coisa. Tudo bem, vai ter Ryzen, Vlad e Bot, vou colocar meu jogador da rota no meio. Vou mudar, vai ter Irelia, Darius, por exemplo. O Faker jogou na rota inferior nessa temporada. Um Darius. Então mudou, forçou, coisa diferente. Mas aqui na Kabum eu gostaria muito de entender o porquê, a explicação deles do porquê. Mas falando mais realmente da execução, eu tenho que executar o legal. Só que aquela chamada de barão contra a composição do Flamengo em específico deu muito errado para eles. E com isso o Flamengo conseguiu virar e para ele deu muito certo, dando a vantagem que precisava para finalizar. Pois é, como a gente estava comentando, chegou um momento do jogo onde a gente ficou tudo muito empatado. As equipes tinham recursos de entrada e de saída que até aquele momento estavam se equivalendo. Mas em uma batalha onde eles acabaram começando aquele covilho do barão, recebendo bastante dano e tudo mais, e o Flamengo conseguiu fazer uma chegada posterior, isso foi muito importante para garantir ali as eliminações que precisavam. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.